É mentira Às vezes não me ouves mais, não faz mal Depois eu exagero, mas não é por mal E se eu disser que não quero mais É mentira Às vezes não me ouves mais, não faz mal Depois eu exagero, mas não é por mal E se eu disser que não quero mais É mentira É mentira E se eu disser que não quero mais E se eu disser que não quer mais É mentira Eu sou disser que não quero mais É mentira É mentira E se eu disser que não quero mais É mentira Eu me ouvy mais, não faz mal E se eu disser que não quero mais Oh, 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 yeah, 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 yeah Never miss a cause, you know me Only wanna make things right Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri